Bom dia pessoal, olha aqui, o que eu peguei aqui dentro da cozinha subiu ali ó, no teto e não conseguia mais descer, coisa linda ó, um beija-flor, muito bonito, aí eu tive que trazer a escada aqui, colocar a escada, subir e aí com o chapéu eu prendi ele, consegui pegar ele sem apertar ele, peguei ele, ele tava cansadinho, agora eu vou levar ali fora e vou soltar ele, vou levar ali fora e vou soltar ele pra vocês verem, ele já tá animadinho já, agora ele já vai embora, olha aqui ó, que coisinha linda ó, agora ele vai cuidar da vida dele né, olha que belezinha, olha aqui, aí ó, foi embora, viu? Maravilha né? É muito lindo isso aí, então acabei de soltar o beija-flor, salvei a vida dele, se ele tá num lugar onde tá sem ninguém pra tirar né, ele acaba morrendo, mas eu salvei a vidinha dele, porque a vidinha dele é a mesma coisa nossa, é preciosa, então é isso aí pessoal, tudo de bom pra vocês, Deus abençoe a todos.